Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia. Bem-vindo ao canal Márcio Novaes, notícia urgente. Simone Tebet, a terceira colocada nas eleições, declarou apoio a Lula no segundo turno. Diz-se a senadora durante um anúncio em São Paulo. E você, o que achou da decisão de Simone Tebet? Deixe aqui nos comentários. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.